O Patrota, estamos vencerando o setembro lilás esse mês, tá? Uma campanha que tem como foco conscientizar toda a sociedade sobre o Alzheimer, que atinge pessoas a partir dos 65 anos. Vamos chamar o repórter Patriota Júnior, que traz os detalhes. Patriota, bom dia. Como então identificar o mal de Alzheimer? Pois é, Mari, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando uma necessidade, que afeta a memória, mas também traz outros. Patriota, a gente vai te ligar, você fica com a imagem aí, dá mais pra gente soltar o teu áudio aqui pelo celular, porque o áudio não tá bacana. Rapidinho, vamos lá. Trilha, trilha, só trilha de novo. Pronto, ok. Vamos então, Patriota, então, né, vamos falar desse assunto importante, né? Isso, bom dia, agora pra valer. Exatamente, Mari, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade, bom início de semana pra todo mundo, né? Você falou o Alzheimer, né, uma doença progressiva que afeta, né, sobretudo a memória. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o João André Sampaio, que é clínico geral e também psiquiatra. Doutor, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade, né? Quais outras funções da mente a doença de Alzheimer afeta? Bom dia, meu dia, comenta, o Alzheimer, ele é a doença degenerativa. Ele pega toda a parte comportamental, cognitiva e também da memória. Então, se você pega na parte da memória, vai precisar ter aqueles esquecimentos que começam desde pouquinho em pouquinho, a coisa simples como horas que você estava no meu carro, se você descobriu os dentes hoje, se você já aluncei, até aquelas partes mais que a pessoa não lembrava onde é a casa dela, se você sair na rua e se perder. E a parte também cognitiva, aquela parte justamente de inteligência. Ela acaba sem saber o que fez, o que é, o que come, pra onde vai. Às vezes, então, dificulta até a parte comportamental, que é como andar, comportar, o que falar. Ou seja, abrange, de uma maneira geral, a mente da pessoa. Como é feito o diagnóstico e também como é realizado o tratamento pra essa doença, doutor? O diagnóstico é realizado através de exames clínicos, no bloco soro médico. Então, é alguma entrevista aqui, a anamnese. Pode também ser realizado alguns exames, ali de uma ressonância, tomografia, até também de exames de sangue, pra descartar outras patologias, outras doenças. Mas a principal, realmente, ali, através de entrevistas e alguns testes que são aplicados dentro do próprio histórico. Quem teve casos na família tem um risco maior aí de desenvolver o Alzheimer, né? Entra aí também a parte genética. Isso pesa também? Infelizmente, sim. O Alzheimer não é considerado genético, né? O bebê tem alguns fatores, mas o principal é o genético. Então, quem teve barulho de pai, os pais, avós, que possam ter, tem uma grande chance também de também ter a doença. Qual a importância da família, né, doutor, nesse processo de aceitação aí do diagnóstico da doença? A gente sempre fala que é uma doença que não atinge a vida da família, porque requer muita dedicação e atenção da família com aquele paciente que tá ali, seja seu pai, seu avô. Então, é um paciente que, realmente, traz um desgaste familiar muito grande. E a pessoa precisa muito de ajuda. Então, a família tem que estar presente e participar, de saber o que tá acontecendo, de saber como tratar, não ficar achando que é algo meramente simples, ou que qualquer coisa pode solucionar. E ter consciência de, realmente, que a doença é degenerativa, ou seja, cada vez ela vai progredir mais, pra poder estar ali junto com o paciente e ajudar em tudo e precisar. Hábitos saudáveis, doutor, ao longo da vida, podem diminuir as chances de desenvolver o mal de Alzheimer? E fizemos um pequeno estudo que mostra isso. Por mais que eu seja genética, tem estudos como a alta deficiência frequente, a boa alimentação, o não uso do cigarro, o nautologismo, a vida alcoólica. Uma vida bem saudável, de estudos, leitura, de prática, de artesanato. Ajuda o cérebro a desenvolver mais e ter uma melhor cognição, podendo se dificultar mais o emprego da Alzheimer. Perfeito. Agradecendo aqui ao João André Sampaio, que é clínico geral de psiquiatra, falando sobre o mal de Alzheimer, esse setembro, que lembra a importância, a conscientização e sensibilização dessa doença que acumente milhares de brasileiros por ano. Volto contigo, Mário. Tá certo. Obrigado, patriota. Obrigado também ao doutor. Pois é. Então, se fiquem aí, vocês que têm casa na família, principalmente, pra começar a monitorar essa situação, que é extremamente importante e relevante.